Menina, eu não tô feliz Você deixou cicatriz Nunca irá se curar Eu não sei o que fazer Agora eu tô sem você Meu mundo se desabou Felicidade acabou O que eu faço sem você? Não sei, baby, eu amava você Mas agora tu me deixou Meu coração congelou Sentimento já acabou No passado tu me deixou Mas continuo tendo esses pesadelos Neles tu vai embora E disse eu tenho medo Desses pesadelos que vão me assombrar De você sumir e nunca mais voltar Mas se pode ser seu trick eu cansei de tentar Mas agora eu vou ver o brilhinho que vai falar Baby, cê me deixou cicatriz E eu só queria dar Cut, fende, pato Você quebrou e congelou meu coração E minha casa virou ego Baby, cê me deixou cicatriz E eu só queria dar Cut, fende, pato Você quebrou e congelou meu coração E minha casa virou ego E ae, 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 ae Essas grupos estão na minha cor Eu só queria você Mas você foi embora Cê foi embora e levou uma parte de mim E minha alma chora Ando tão triste e não quero mais sair lá fora Ficar sem você é meu sufoco Hoje eu me vejo no fundo do poço Eu não quero me apaixonar Do amor peguei desgosto Na minha DM essas beats querem o meu coração E eu não sei se é sincero Hoje é ilusão Você me deixou ok Se todas são iguais não sei É muito sofrimento pra essa pouca idade Foi tudo ilusão eu sei De acreditar no amor parei Só sei que meu amor por você foi tudo verdade E foi tudo verdade Apesar da pouca idade E eu vivo na insanidade Tô cansado dessas fraudes Tô no corre da minha Audi Pra correr de falsidade Andar com os manos de verdade Eu ando na honestidade De coração congelado Só ando me sentindo pra baixo Minato me taco no buraco E eu tô muito é pra baixo Te amo muito é cansado Tô cansado desse fardo De sempre ser enganado E sair com o coração quebrado Baby você me deixou cicatriz E eu só queria dar Good friend pra tu Você quebrou e congelou meu coração E minha casa virou e louco E aí E aí E aí Tchau, tchau.